Uma vez amanheceu Meu pai mostrou o céu Onde nasceu redondo o sol Abrindo um ramo no azul Abrindo um sonho Abrindo um tambor de luz Que enchesse a fábrica Com seu olho cru E penetrasse os sonhos da família A olhos nus, raios de luz Trabalhando o dia, raios de luz Trabalhando o dia, raios de luz Trabalhando o dia, raios de luz Aquele dia, raios de luz Meu pai mostrando o sol Um rombo azul A olhos nus, raios de luz Um rombo azul Uma vez amanheceu Meu pai mostrou o céu Onde nasceu o redondo O sol, abrindo um rombo no azul Abrindo um sonho, abrindo um tambor de luz Que enche essa fábrica com seu óleo cru E penetrasse os sonhos da família A olhos dos raios de luz Trabalhando o dia Raios de luz Trabalhando o dia Raios de luz Trabalhando o dia Raios de luz Aquele dia Raios de luz Meu pai mostrando o sol Um rombo azul A olhos nus Raios de luz Raios de luz